Bora, o critério é escolher um lugar que sempre vai ter gente Tem que ter um lugar onde tenha muita gente Eu acho melhor o aeroporto, mas vocês que mandam Porque a gente não vai ter locomoção Mas tem que dar azul e ver se vai ter um negócio de depósito O aeroporto vai ter, já dá pra confirmar Quer ver um lugar que sempre dá bagunça Se eu ficar passando raiva, eu vou embora Vai correndo Alguém precisa disso? Esquece isso Aí tu vai correndo e embora É, longe Vou mostrar outros rumos, nos super-histórios ali do lado Aquele storage down ali, sempre dá bagunça Esquece isso O objetivo é eliminar o alvo da caçada Hostil chegando na área Olho no céu Olha, a caça já tá aqui Já tomou aí de cima, né? Já tem cara É, já tomei Tô subindo nesse prédio Valeu Rodrigo, meu herói Ó, tem gente olhando a gente aqui, Rodrigo Ah, cara, a cara tá vindo aí na frente Eu vim Cadê tu? Embaixo Tá vendo? Derrubou? Não, derrubei, derrubei Tá vendo? A gente é brother Poxa, que isso? Foi eu que joguei O bichão de uma bomba no corpo dele Foi eu que joguei Era de detecção Que susto, mano Ele detecta viado Ah, então foi isso, vai Tá zoando Tem um cara que vem ali, ó Ó, tem uns snipers Um monte de snipers ali na frente Eu tô sem sniper, velho Bom, já fude, ó Cabrado Já matou a caçada É, mas eu rodei de cara só com os três aqui Reposicionando É o supermercate ali, ó Tá jogando separado Daqui a pouco a gente tem que ir no porquinho A gente já tá jogando Rodrigão, pra cá, pra cá, ó Vai tomar snipada lá do supermercate Estração à espera Eu tô com o palco ali O Rodrigo tá mirando não sei o que, hein Vamos voltar lá, pra eu avisei Desce aqui, Rodrigo Ali, ó, ponta Pra cá, Rodrigão O cara caiu bem ali no supermercate Não, mas vamos depositar Vamos voltar lá pra depositar Depois a gente vai pra treta Eu tô indo com vocês aí, viu, gás O que que é ali, ó? Você criticava o Rodrigo E você tá fazendo a mesma coisa Ali, ó Que porra é ali, ó Ô, tem um cara aqui Tem um cara aqui Tem um cara aqui, ó Ai, tô tomando Tomando, ó Peguei Só tava vendo o alerta vermelho Vem aqui pra dentro Que ali do supermercate Tá cheio de... Não, eu vou Vamos correr lá pro... Vamos correr pra cá, ó Aqui vai ter depósito, ó Espera, eu vou mandar um ataque aéreo ali Tem um cara me vendo aqui, velho Tem? Tem, ó Tem um cara em cima Tem um cara em cima de vocês Mano, ele tem que ter muita bala pra... Ali, ó Morre, diabo Deixa eu lá pegar pra equivaler aqueles negócios Que vocês tão com muito dinheiro Beleza Vamos, vamos correr lá pro João Marqueiro Pera aí, entendeu o telefone aqui Pois olha, muito obrigado, seu Chico Botico O quê? Alô? Alô? Chico Botico? Chico Botico! É você, filho de rap... Tá ligando, seu filho da... Cara, o cara caindo aqui, né? É o Big Phone Ó o cara ali, ó Tão correndo juntos ali Onde no céu? Ó Peguei um cara bem ali também Lá embaixo Aí, tô tomando O cara fugiu Ai, tô tomando de algum lugar Ó Tira a direita ali Tem um cara ali embaixo, ó Tomei, tomei Tomou da onde, viu, Rodrigo? Ele tá lá embaixo Ele tá lá embaixo Não, ele tá lá embaixo Eu tava atirando da janela Só que ele me acertou primeiro Tô com você Calma, o jogo tá travando É a latência Vou deixar só gravando Pode ser a transmissão aí também Eu roubei dois ali embaixo É, tem cara ali onde eu marquei, ó Tem cara morto, né? Mas tem um cara ali embaixo Ó, tem cara ali embaixo Peguei, derrubei Derrubei Derrubou? Tem outro em cima da casa Olha, eu quero que eu pudesse ter, velho Ó o cara ali Ó, o do marcado Eu derrubei Tá tomando Ah, tem mais, tem mais, tem mais Vem aqui onde eu sou Tá cheio do dinheiro Tem mais um Atrás da casa, lá Vem alguém aqui pra eu morrer Rodrigo, você vem aqui? Pega o dinheiro Ah, cara aqui atrás, atrás, atrás Matou, pegou todo o meu dinheiro Matou Ah, eu vou morrer Não, caralho Não, eu vou morrer porque eu tô sem colete, pô Não dá pra eu jogar desse jeito, não Sou zato e revigou a minha grana Eu Tô aqui dentro da casinha, velho A gente tá cercado Mas tenta concentrar aqui onde eu tô Vocês não querem que eu caia lá pra... Então vamos cair? Nós vamos cair, então? É porque a gente consegue fazer um milhão Olha onde a gente já tá Não, beleza Cês que manda Tem uma caixinha aqui também Deixa eu ver quanto dinheiro que eu tenho Qualquer coisa Cês acham que vale a pena eu cair lá ou não? Cara Eu acho que qualquer lugar que cair aqui vai dar ruim Ó, tem gente aqui Aonde? Eu tô Tô tentando ir pra aí, velho Mas Tá muito cheio Não vai ter como fugir, não Olha aí Eu tô tomando no paraquedas É, eu vi o cara aqui Só tem um aqui em cima Só mora Tá aqui em cima, Rodrigo Tá ouvindo ele aí Pega a grana dele ali Tem outro ali embaixo Cuidado que esse cara morreu Ai, carai Um a outro aqui Derrubei Segura aí Você tá bem Você tá bem Pegar a grana Valeu Pegar o fogo Valeu, pega Caralho, Rodrigão Rodrigão, tá caindo Irmão, o cara Caralho, matei o outro Cuidado, daí Ela tá subindo Cara, tá subindo Caralho, explosivos Ó, já vi ele na janela Ó, o cara aqui embaixo Tem outro Pegou Ah, não Ele tava subindo A escada, velho Nossa Aqui Rodrigo derrubou ele Ah, mano Peraí, vocês morreram aí em cima? Ô, o Rodrigo tá vivo Eu morri Mas vou cair de novo aí Vou cair aí também Tentei Pegar uma caixa ali Mas não deu certo Nossa, mano Que dificuldade isso aqui, velho Tem muita gente É, mas onde a gente já tá Ó, o helicóptero Tá caindo ali, ó Vou tentar cair lá Nessa caixa do helicóptero Ó, tiro embaixo Nego vai subir aqui Cuidado Tá caí, velho Tá caí, velho Ó, tem no aeroporto Tem lá dos caras Ah, tomei da porta Filha da puta Eu derrubei dois, velho Mano, eu derrubei dois, velho Cara, tem que ficar junto Do squad aqui e perdi, velho Peguei a caixa Ah, não Daí Onde é que vocês querem ir? Vai, bora, bora Mano, onde a gente tava ali Pra recuperar a nossa grana Pra começar Ah, agora essa partida aqui é Não, pô Os caras tão aqui ainda Não, mas não tem como, pô Morri aqui já O cara já não entendi nem como Falou um pedaço de cara Onde a gente morreu Não tem Aí, o cara pegou Não, o cara tá aqui em cima Peguei Peguei o aqui Ó, eu já vi Mas o cara ainda tá aqui O Rico Isso Ele tá com essa grana Ele tá aqui comigo Ele tá aqui comigo Ele tá aqui comigo Ele tá aqui comigo Chegou? Peguei Eu peguei um aqui embaixo Acho que tem mais um Que é o parceiro dele É um em cima Acabou de cair Tá em cima Peguei mais a grana É, agora é meter o pé daqui Eu recuperei a nossa grana Vamos tentar juntar Ah, tô tomando aqui, ó Tem um cara aqui embaixo Ele tá do lado de fora Não consegui marcar Tá do lado de fora E tem um no telhado também Dá pra juntar um milhão Só matando esses caras aí Tem um cara aí Ah, eu tô pegando Mateu no telhado Vamos ver se eu caio lá O que me matou não foi ele Fuzil de assalto localizado Inimigo, perto Tem um cara aí, ó Ajudei Tente entrar dentro dessa casa Porque tem muita gente aí Hostil chegando na área Olho no céu Objetivos atualizados Vá até a próxima localização Boa Milhão Agora pode ir pra bagaceiro Tô indo para tu Caralho O cara aqui, mané Que surto Peguei uma grana aqui Opa Muita folga desse burro E olha Tô indo atrás do cara Com dinheiro aqui Junta, isso A gente só precisa de uma kill Acho que ele depositou Que pariu Que bosta Olha o cara ali, ó Morro Alvo, bem aqui Vou pegar um dinheiro da porra Aqui agora Ai, caralho Tô me atirando Caralho, vou correr Se esconde Se esconde Se esconde Se esconde Hostil chegando na área Olho no céu Peguei uma grana Ah, quer nó Acabou Caralho Não, mas não Não, não Se esconde Me ajuda aqui Me ajuda aqui Vê quem tá com o foco Rodrigo e PHT Vê se eles não conseguem catar Qualquer coisa Aguentou Tô aqui caindo 1,700 Caralho Inimigo chegando na AO Ó, mais nego caindo aqui Nossa, mentira Vai Otário Agora a gente vai ter que sair Puta que pariu Caralho Que porra de jogo é esse, mano Não Não Se não fosse a minha baixa No último segundo A gente ia perder Caralho Eu ganhei 46 mil de XP Nessa partida Caralho Pegou quanto Pofades Pegou quanto XP? Não sei É 69 mil Caralho 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 Caralho